O caso de sucesso da gestão de documentos arquivísticos e eletrônicos requisitos para projetos de gestão de documentos potencializa suas expectativas de sucesso. Considera que todas as práticas nacionais e internacionais de práticas de instituição do mesmo setor, ou seja, da execução dos dentes MACs, para atender a conformidade legal e respeitando a legislação federal e estadual municipal, também como as normas elaboradas pela própria instituição. Buscar convergência dos esforços de representantes em todas as áreas que podem contribuir para a solução do problema. Arquivísticos, tecnológicos, jurídicos, administradores sempre são produtores dos documentos. Formalizando normas internas e programas institucionais de programas de gestão de documentos, de modo definir claramente seus objetivos nas metas periódicas a serem alcançadas. Serem dançados pela administração superior, pois a gestão de documentos exige uma série de ações gerenciais sobre maneiras daquelas de natureza financeira, sem o apoio institucional concebido nas redes, nas mais altas esferas gerenciais, são fadados ao fracasso. Conscientizar e obter apoio das unidades funcionárias e subordinadas, porque a gestão documental é um processo complexo cujo o funcionamento adequado depende de cada um dos envolvidos. Esclarecer e divulgar as responsabilidades quanto à solução do problema, principalmente quanto ao uso de tecnologias e respeito às orientações e procedimentos definidos pelas competentes. Monitorar e auditar o uso dos instrumentos e normas relativas à política de gestão, com o conjunto de identificar problemas e planejações de reparação. Revisar e analisar periodicamente todos os instrumentos de normas, principalmente a partir das demandas oriundas da monitoração, solucionando problemas e buscando evitar sua repetição. Mantenha o programa de planejamento permanente, tendo como contemplação as técnicas globais objetivando e atender as demandas específicas para identificar as demandas de áreas de medidas e instrumentos, a fim de prevenir os erros de ação decorrentes do não atendimento. A administração pública brasileira tem buscado conscientemente não só atender todos os requisitos, visto que eles são uma criação feita para essa exposição, mas... ...de uma constatação observada dos projetos que foram eficazes. Em busca de uma sistematização adequada para esse trabalho, adotaremos a sequência utilizada para vencer requisitos de forma como o Brasil vem atuando em relação a eles. A adoção de práticas nacionais e internacionais dos documentos de normas são uma novidade brasileira, mas de fato irreversível, cuja discussão já iniciou tardeamente em relação aos países cuja a inclusão da tecnologia da informação e a comunicação da realização das suas atividades proporcionou na década de 1970 de forma de melhor caminho a realizar os estudos de BITMAT, aproveitando o que é a de melhor no mundo em termos de administração pública e evitando práticas que sejam as mortes ineficazes. Nesses grupos de atendimento e suas ações também servirão de referencial para as instituições privadas e até para pessoas físicas. O governo brasileiro acompanha as ações do Conselho Internacional de Arquivos, o INCA, a Federação Internacional de Arquivos de Televisão, a Organização Internacional de Fadalização de ISO, entre outras, bem como estudos de bloco de desenvolvimento e instituições de referência com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DOC, além de estar envolvido em projetos internacionais na cooperação técnica. Uma das iniciativas louvadas no sentido de levar o Brasil um referencial em estrangeiro foi a tradução da adaptação para o português da Carta de Preservação do Patrimônio Digital, a UNESCO. Após a aprovação desse documento, a UNESCO sugeriu aos Estados-membros que adotassem uma forma dissimilar em um conjunto de medidas de salvaguarda nesse patrimônio. Tais considerações do CTDE propõem o Conselho Nacional de Arquivos da CONAC, Carta de Preservação do Patrimônio de Arquivista Digital, anteprojeto de dezembro de 2003, que dizia que Reconhecida a instabilidade da informação de arquivista digital, é necessário o estabelecimento de políticas públicas e benefícios de programas de projetos específicos para a legislação, metodologias, normas e padrões, protocolos que minimizem os efeitos da fragilidade e a obsolência dos hardware softwares de formato que assegurem ao longo do tempo a autenticidade da integridade ao acesso contínuo e o uso pleno da informação de todos os segmentos da sociedade brasileira. A versão final da carta após a consulta pública da sociedade brasileira, ocorrida no período de janeiro de abril de 2004, a realização dos eventos com a participação da comunidade arquivista e de profissional de tecnologia da informação do governo, a aprovação da 34ª reunião da plenária da CONAC. Foi traduzida para espanhol em vez de francês, divulgada na publicação feita para a cooperação de preservação brasileira da Unesco, renovação digital, disponível no site. Em uma segunda iniciativa recebida pelos brasileiros, foi a tradução publicada em diretriz do preservador, diretriz do produtor, uma parceria entre o arquivo nacional e a Câmara de Deputados, ambos integrantes da terceira fase do projeto Interpares, a diretriz do produtor tem como objetivo ajudar as pessoas a produzir os materiais digitais com custos de suas atividades profissionais e pessoais, que tornam decisões conscientes a respeito da elaboração e manter esses materiais a fim de assegurar sua preservação, em pleno tempo necessário, diretrizes para o preservador e, por sua vez, que buscam responder as necessidades de informação para a organização de programas, cujos documentos e arquivos têm sido guardados e consultados durante o ano ao longo do período, bem como as necessidades das instituições arquivísticas responsáveis pela preservação ao longo do prazo dos documentos arquivistas e a possibilidade e a credibilidade ao público alto, em conjunto das principais normas de transformação que rezem a gestão eletrônica dos documentos dentro dos modelos requisitos para a gestão de documentos eletrônicos, como na Europa, e gestão de documentos já mencionados. O CTDE propôs um modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestões arquivistas e documentos. Tal instrumento foi posto para a consulta pública e posteriormente aprovado pelo CONAC, por meio de resoluções de 25 de 4 e 32 de 10, votado do país o primeiro modelo a ser seguido pelas instituições públicas para o desenvolvimento ou para aquisição de ferramentas informatizadas constitualmente aderentes aos princípios arquivísticos para serem usadas para gestões de documentos anteriormente por meio da redação de resolução de 20 de 2004. Já proponho a obrigatoriedade dos sistemas informatizados para uma correta gestão de documentos eletrônicos. A conformidade legal é inovativa. Há muito na administração pública, tenho claro, em qualquer ações está fundamentada na legislação e os conceitos importantes para ser lembrado do que o entendimento legal para a atividade privada para os cidadãos em geral, que pode ser faze de tudo e não é predível por lei. No entanto, a administração pública pode ser feita e estiver explicitamente regulamentada. Como resultado desse entendimento, antes de qualquer realização verifica-se se existe um respaldo legal. As instituições públicas têm que ser claras e estudar a legislação e buscar conformidade das suas ações decorrente ao fato que, às funções institucionais sempre regulamentada, há legislação externa de leis e decretos pareceres de tribunais, orientações e normas internas definidas pela própria instituição. Essas normas definem diretamente ou indiretamente a forma de produção, formato com período de prazo e métodos de manutenção de documentos relacionados à atividade da instituição. Existem legislações específicas sobre as questões de sigilo e acesso controlado à informação, sensíveis como pontuários médicos patentes, finanças e pesquisas também como sobre o direito autoral, o que se diz a respeito da honra e a da imagem das pessoas. A analisar a mutação abrangendo o uso de novas tecnologias aplicadas para gestão de documentos, como a digitalização, certificado digital, criptografia e legislação externa, que precisa ser interpretada e formalmente regulamentada no âmbito institucional por meio de normas que traduzam o entendimento da instituição e orientam os seus servidores como agir. Em relação aos documentos eletrônicos, em cada vez substituir o papel para transformações oficiais que deve salientar a Constituição brasileira de 1988, que deixou muito bem claro em seu artigo 5º o direito de garantias individuais do inciso. Todos os direitos que recebem um órgão público, pois informação do seu interesse particular do interesse coletivo geral contidas no documento e aquilo, serão prestados prazos sobre a lei e sobre a responsabilidade do Brasil de 1991. Este preceito legal foi recentemente ratificado e ampliado pela Lei de Acesso da Informação Lai, ao afirmar aos órgãos a entidade do Poder Público que cabe assegurar a gestão de transparência da informação, proporcionando o amplo acesso a ela e a sua divulgação, a proteção da informação garantida da sua disponibilidade e a autenticidade da integridade, ao mesmo tempo em que o caminho do inverso quem busca a proteção da informação sigilosa da informação pessoal. O Decreto 7.724-2002 regulamenta a Lai e esclarece que essa ação solicitada ao acesso da informação governamental do direito para qualquer pessoa natural jurídica, esse acesso abrange também a informação das pessoas natural jurídica que constante o registro do Banco de Dados e órgãos de entidades governamentais ou de caráter público, observa os dispositivos e restinha o acesso do tipo de suporte documental, mas a natureza da informação e essa forma de administração também tem de prestar contas para a informação revistada por medias eletrônicos. Como havia entendido como o documento eletrônico, carecida de confiabilidade do legislador brasileiro, tornou a situação de aprovação e criação da infraestrutura de chaves públicas brasileira, o ICP Brasil, por meio de medidas provisórias. Garantia a autenticidade e a integridade e a validade jurídica dos documentos de forma eletrônica para aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como as realizações de transições eletrônicas seguras. Desse modo, os documentos eletrônicos produzidos em termos daquela forma são considerados documentos públicos ou particulares para todos os inlegais. Estende-se que, dessa forma, complementar a legislação nacional e as normas das instituições em relação aos documentos eletrônicos deve ser objetivamente devido ao entendimento e orientação dos cidadãos das instituições públicas e privadas quanto à autenticidade e à segurança contra o acesso ou à alteração das alterações conforme pode parecer comumente da legislação em vivo, mas também, enfaticamente, quando a preservação, nesse sentido, quase é abrangida a legislação necessária a orientar as instituições sobre os procedimentos que permitiram, ou quanto a isso, que superar as absorvências tecnológicas dos softwares e hardwares, visando a manutenção do acesso salvo do prazo. Outro aspecto que se deve ser melhor abordado em referência às possibilidades de documentos eletrônicos pode citar, por exemplo, o discurso sobre as atividades de pedro... ...predominar em alguns procedimentos ou ainda das ações interessadas por meio desse registro que oferece perigo à segurança da informação. E também as considerações ao direito autoral da internet, participando à disponibilidade de acervos fotográficos. Todos esses precisam de melhor fundamentação legal e tradução para práticas institucionais. Algumas instituições já começam a agir nesse sentido. Regulamento de gestão dos documentos digitais do Conselho Nacional de Justiça, o CNN, por exemplo, por meio de resolução de 91 de 2009 dos modos da CONAC, institui o modelo de requisitos para sistemas informacionais de gestão do processo de documentos do poder jurídico. Não há também a disciplina da obrigatoriedade da autorização dos modelos de desenvolvimento da manutenção de sistemas informatizados para atividades judiciárias administrativas no âmbito do poder judiciário. Uma ampla pesquisa sobre a... Uma ampla pesquisa da web permite identificar inúmeras instituições públicas que têm buscando reglamentar o uso do correio eletrônico, mas o comum desses meses é... Reglamentos e abordagens sobre o que não pode ser transmitido via sistema de correio eletrônico e responsabilidade dos usuários por suas mensagens sobre os vírus, espanhos e correntes de utilização de sistemas exclusivamente instrumentos de trabalho. Tente ser evitado abordar diretamente as questões arquivísticas, como por exemplo explicar as mensagens de correio eletrônico que não podem ser consideradas como documento acrílico. Neste caso, deve ser tratada como tal. O Conselho Federal de Medicina, o CME, CFM, disciplina que informatizou dos prontuários médicos na troca de informações definidas da saúde. A resolução é CFM, 1821, de 11 de julho de 2007, que autoriza a alienação do papel. A sua digitalização aprova as normas técnicas concernente a digitalização e uso de sistemas informatizados para a guarda do manuseio dos documentos prontuários dos pacientes. Apesar da boa intenção, o CPFM preenche um vácuo normativo que deve ser registrado ao Conselho do Comitê de vários erros nessa resolução. A partir deles, avaliar o tipo documental prontuário médico do paciente de acordo com o seu suporte. Afirmando entre outras questões, o prontuário do papel deve ser de 20 anos. Após o último registro dos prontuários digitais originais, ou versão digitalizada do prontuário do papel microfilmado, esse valor permanente é artigo certo. Faltou os conselheiros conhecimento técnico sobre o fato dos prazos da guarda são vinculados ao conteúdo dos documentos. Se a informação dele consignada fosse um valor permanente, deve ser um formato original preservado e seja microfilmado como pode ser observado no Decreto 1799-96, a despeito da preceitua aquela resolução que pode afirmar categoricamente que não haja a existência da legislação do país que conceda valor legal, de substituição do original pela digitalização dos documentos públicos. O órgão de gestor de governo eletrônico brasileiro tem buscado, por outro lado, a conformidade das ferramentas desenvolvidas pelos inúmeros organismos que compõem o governo em acesso às pessoas das necessidades especiais. Nesse sentido, criou-se padrões de interoperialidade do governo eletrônico, que estabelece as condições mínimas para a interação dos poderes das esferas do governo, além da sociedade geral. O HMG modela a sensibilidade do governo eletrônico para o desenvolvimento da adaptação dos sítios governamentais, gerando um conjunto de recomendações a serem consideradas para a inclusão digital. Ambos os documentos têm como sido objeto de ampla divulgação entre os órgãos de governo, almejando-se a adesão atual. Para o governo brasileiro, a documentação eletrônica é uma diversa de uma das questões textuais, planilha de 30 vídeos, com base dos dados. Tem a mesma importância para documentos direcionais, para a indústria de fato, obter a lei 9.9133-2000, em todos os dias alterações do código penal. 2.848-1940, esclarece a alteração dos fatos de sistemas informatizados, softwares e bancos de unidades da administração pública, com o fim de obter as vantagens indevidas para ser ou para o tempo, para caráter de danos, recusar a reclusão de há 2 ou 12 anos de multa. Tal alteração ocorre na autorização de solicitação de autoridades competentes na determinação que passa a ser a 3 meses e a 2 anos, embora ainda seja multa. Além desse fato, divulgar indevidamente ou permitir acesso às informações sigilosas aos bancos de administração pública, poderá condenar a detenção de vários de 1 para 4 anos de multa. Referente à proposta, fica bem claro o entendimento do Conselho de Justiça por meios denunciados aprovados na jornada de direito, se viu que o documento eletrônico tem valor de provante, deixe apto de conservar a integridade do conteúdo idóneo que aponta a sua autoria, independentemente da tecnologia empregada. Os arquivos eletrônicos que incluem o conceito de reproduções eletrônicas de fato, ou coisas, quais devem ser aplicados o regime jurídico da prova documental. Como resultado dessa análise, qualquer documento eletrônico que não tenha sido obtido em meios imbícitos, servem de indício e podem convertir-se da prova para inquérito judicial. No entanto, a questão deve contundar procedimentos específicos para garantir a integridade do pressuposto da autenticidade, da presunção da autenticidade. Considerações finais na trilha para o sucesso. O Brasil, fazendo analogia com esportes escalares, já marcou muito bem uma trilha que conduz uma gestão de sucesso e documentos eletrônicos até o alto da montanha para o recurso tecnológico. Agora restam as instituições públicas individualmente instando na trilha dos pinos fixados, melhorando a sinalização e ajustando os pontos que não resistem ao questionamento mais aprofundado, dentre os quais destacam os relativos da preservação digital. As instituições públicas brasileiras começam a usar recursos digitais a partir de uma premissa equivocada e reduz os espaços ocupados por um papel, digitalizando os documentos, deixando-os com acesso online e transferido aos depósitos de papel nas áreas abaixo dos custos especializados à sua guarda. Nesse fato, decorriam uma série de problemas, tendo as principais duplicações de acervo, a manutenção e estrutura dos procedimentos arcaicas e a apriação do custo. Neste último, conjugavam-se os custos das áreas de depósito de papel com os custos de manutenção dos documentos digitais apresentados principalmente pela disponibilidade da sala climatizada em relação à migração de mídia. Acredita-se que tal paradigma foi utilizado para o Legislativo para a promulgação da Lei 11.419-2016, que dispõe sobre o processo judicial eletrônico 5 após a adoção da Lei dos Tribunais de Instituto de Pesquisa Eletrônica aplicada à IPA, Conselho Nacional de Justiça, que inclui a informatização de processos e contratação de pessoal e não melhorou o desempenho da justiça justificada. Não foram identificadas variações significativas de desempenho que várias e uso de processos físicos, digitais e virtuais. A informatização foi seguida por mudanças organizacionais de treinamento pessoal, a digitalização apenas para mudar o suporte do processo, mais ritos que continuaram sendo os mesmos, os menos obtidos com a suspensão de determinadas tarefas burocráticas da função de digitalização acabaram sendo anuladas pela criação de novas tarefas, como o descaminhamento de peças processuais. Tais considerações evidenciam o fato que o foco não criou a produção legislativa que estava equivocada nos últimos anos. No entanto, o paradigma vigente voltou-se para a necessidade de gerenciar adequadamente as informações arquivísticas em qualquer suporte, em modo de obter eficácia e eficiência à administração pública no atingimento dos seus objetivos diante das instituições e ações que tem destacado e pode citar. A Receita Federal, Informatização da Declaração Anual do Imposto de Renda pela Via Internet, os projetos de cadastro de pessoa física, USPFS e ENPJ, vinculados a certificado digital. A Justiça Eleitoral, Justiça é a referência internacional de execução dos processos eleitorais eletrônicos em nível nacional e estadual para que seja Presidente e Vice-Presidente da República, seja para governadores e parlamentares, Superior Tribunal de Justiça, o TSJ do Governo, em proteção do processo de judiciário eletrônico, relativas às atividades fins, instalação do processo administrativo eletrônico, relativas às aquisições das demandas das atividades-meio, a Câmara de Deputados e todos os processos legislativos da apresentação da proposta até a sua apreciação final. E é feito por um meio eletrônico, inclusive para o recebimento de proposições oriundas para obter executivo e até o momento da sua ação duplicando o procedimento regular em papel. Vista a legislação federal e as normas internas que obrigam o uso do papel, a instituição, todavia, por meio de estudo e projetos que se intervale, busca acessar a produção do papel. Você é a instituição na qual, vendo atuando nos últimos 15 anos e considero a adequação promelorizar um pouco mais dos casos da Câmara de Deputados da instituição fundamentada em 1823 com a criação da Assembleia Legislativa Constituita do Império e buscando a conformidade dos princípios de transparência das ações de eficiência e do uso do dinheiro público. Nas últimas décadas, os diretores entenderam que o melhor caminho para alcançar esses objetos é o TICS e assim como os técnicos publicados em discussões de treinamentos e reuniões do uso das tecnologias de atividade legislativa. No escopo desse artigo estão analisadas as ações adequadas às instituições relativas aos 10 itens e se reputam em requisitos de sucesso para programas de gestão de arquivistas e documentos eletrônicos. O quadro a seguir sistematiza esses sedimentos. Práticas internacionais participaram da Interpares para utilizar os modelos voais. Aqui foi o informe do Sistema e o Isenmore, um modelo requerente de magneto e eletrônico e recrote. Com febridade da área normativa, esta revisão das novas internas de atender o requisito de gestão adaptado do EARC Brasil para a realidade que criou específicas para traduzir o LAI. Práticas internas, integração das áreas, áreas de assessoria jurídica de um arquivo da biblioteca dentro da informática e as administrativas em geral tem trabalho de um conjunto definido e efetivamente a política da vista de conteúdo incluído e documentos digitais. Políticas de gestão possuem uma política formal composta para um plano de denominação de políticas de gestão de conteúdos e não específico para avaliação e preservação do uso do correio eletrônico e da governança do plano de classificação. Em doce da administração superior, é um dos programas de estratégia de instituição de gestão de informação, o conhecimento, apoio às unidades subordinadas, a atividade de discussão dos programas de gestão documental, meio de avisos, elevadores, portais da internet, correio eletrônico, reuniões com direções locais, embora seja periodicamente definida. Defende-se minha responsabilidade a delimitação de ações de cada unidade de regras e sistemas de arquivos da Câmara dos Deputados. O CINEARC seria aprovado na norma de 1989, monitoramentos e auditoria. E que era isso. Foi feita pelas áreas de informática de arquivos, mas sem regulamentos adequados. A revisão de autorização, de previsão de revisão de autorização anual. Treinamento contínuo. Não há planejamento, embora a área do treinamento possua cursos de gestão de documentos em sua grade. Como se pode perceber, as informações registradas, essa informação tem levado muito sério a gestão de documentos deixando descoberto as 3% do total de requisitos, quais sejam de mínimo de 6% a 8%, embora não se possa existir a concertização das unidades de monitoramento e treinamento contínuo. A questão de que por essas ações não são devidamente analisadas nem definidas de frequência de realização do alcance das unidades envolvidas, mas as políticas de instituição, algo que deve ser realizado no futuro. Acredita-se que a aquisição pública brasileira está bem avançada nas discussões de implementação de políticas de gestão de documentos. Aí incluímos alertas existentes em números, projetos de execução, mas nenhum efetivamente concluído no esforço total. Acredita-se que exija uma gestão de documentos, assim, uma falta de administração pública brasileira, massa crítica, de instituições que usam o gerenciamento de documentos eletrônicos como um dos principais registros em suas ações de modo de servir a referência para outras instituições, produzindo análise e revisão de desenvolvimento efetivo de padrão governamental. ...entramento permanente, talvez seja a área na qual menos tenha identificado esforços de sérios concatenados. Em qualquer instituição pública que se pesquise e se pode constatar inúmeros servidores em votos em treinamentos relativos ao uso de tecnologias da informação e comunicação, sejam formações curtas com cursos e palestras votadas nas discussões de documentos eletrônicos, seja mais longo como pós-graduação durante o curso superior ao ano. No entanto, não se tem observado a organização posterior do conhecimento aprendido desses servidores de projetos em plantação de políticas de gestão de documentos eletrônicos. Em termos de treinamento oferecido pela própria instituição, a situação reteque as áreas de informação de questões existentes das instituições que não têm mantido a comunicação efetiva das áreas tecnologias e arquivos. No sentido de observar e oferecer cursos que habilitem serviços de utilização dos sistemas e de entendimento do contexto, das gestões documentais e da responsabilidade de cada unidade organizacional. Por outro lado, são essas unidades também que não cobram a disponibilidade de cursos de autorização de serviços sobre as ferramentas e normas adotadas pela instituição. Há constante movimentação de servidores, muito comum na administração pública, e agrava a falta de treinamento e servidores que acabam sendo treinados por alguém em sua área que já utiliza os sistemas de normas, embora muito comunente. Esse instrutor não tenha sido capacitado para tanto, ainda pior, que possua conhecimento suficiente sobre o assunto. A ação do plano de treinamento e a cobrança das áreas que têm interesse das ações combinantes, orientam os pontos inversos para o processo, mas essenciais à preservação de erros e entendimento do uso das normas e instrumentos de gestão documental. Outra questão fundamental a ser trabalhada, que envolve imediatamente o treinamento e a sensibilização do enfrentamento da cultura organizacional. Há um compasso muito grande entre o que é a tecnologia que permite fazer o condimento dos cidadãos e servidores sobre o impacto e o avanço que tem em suas atividades cotidianas. A troca da divulgação de ciências de acesso das bases de propriedades na guarda de documentos nas áreas de cloud e computação, sem procedimentos de backup da própria instituição, disponibilizar dados com reserva de direitos autorais de sites e inserção de regras de acesso ao download, o uso de softwares e formato de propriedades para a produção de documentos, com longo prazo de guarda e uso de softwares piratas inexistentes de antivídeos e flash walls. Estes são alguns pecados comuns da cultura tradicional sobre a impactação tecnológica, e é preciso conscientizar os servidores do impacto, inclusive no financeiro, que suas ações podem causar, como por exemplo, a perca da base de dados governamental e da concessão de aposentadoria. O caminho percorrido pela Administração Pública Brasileira Autor, Vanderlei Batista dos Santos Caso de sucesso na gestão de documentos arquivísticos eletrônicos, a Administração Pública Brasileira tem buscado, conscientemente ou não, atender a todos esses requisitos, visto que eles não são uma criação feita para essa exposição, mas uma constatação observada nos projetos que foram eficazes. P12. Adoção de práticas nacionais e internacionais Os documentos eletrônicos não são uma novidade brasileira, mas um fato irreversível cuja discussão já se iniciou tardiamente em relação aos países, cuja inclusão das tecnologias de informação e comunicação na realização de suas atividades principiou ainda na década de 1970. P13. Conformidade legal e normativa. O conceito mais importante para ser lembrado é que o entendimento legal, para a atividade privada e para os cidadãos em geral, é que se pode fazer tudo o que não é proibido por lei. No entanto, para a administração pública, só pode ser feito o que estiver explicitamente regulamentado. P15. Ação com base multidisciplinar. O tratamento de documentos eletrônicos é um tema complexo, e deve, portanto, envolver profissionais de várias áreas do conhecimento, sobremaneira profissionais da informação e profissionais envolvidos com as PCS. P19. Política de gestão de documentos. A gestão arquivística de documentos eletrônicos não deve ser interpretada como nada mais do que a adaptação das normas tradicionais de gestão de documentos. Os arquivísticos para o mundo da informação digital. P20. Endosso da administração superior. O projeto de gestão de documentos eletrônicos vincula todas as unidades da instituição. Requer recursos humanos e financeiros, e tem forte impacto no alcance dos objetivos de cada uma das unidades da instituição, e, em consequência, da própria instituição. Com tal alcance horizontal e vertical na hierarquia institucional, apenas terá sucesso se for considerado pela alta gerência, diretoria ou presidência da instituição, como um programa estratégico, portanto essencial ao seu futuro. P21. Conscientização e apoio das unidades subordinadas. Uma corrente com todos seus elos formando um coletivo, é uma das melhores analogias que se pode fazer com um projeto de gestão de documentos. Cada um desses elos tem uma função específica, sustentar e manter estável aquele ponto no qual se está conectado, há mais dois elos. P21. Definição de responsabilidades. Uma das mais importantes aplicações de uma política formal de gestão de documentos é o estabelecimento de responsabilidades. Que área responde pela classificação de documentos? Qual é responsável pela avaliação, mudança de suporte e eliminação? Se o sistema informatizado apresenta problema, a quem recorrer? Ao órgão de gestão de documentos ou ao órgão de gestão de tecnologias? No caso de desastres, quais as prioridades de salvamento e os primeiros servidores a serem contatados? Erros de classificação são reportados ao servidor, que o fez ou a área ao qual está vinculado. P22. Monitoramento e auditoria. A cadeia de comentários não oficiais entre os servidores sobre temas que dizem respeito ao trabalho. Algo muito comum nas instituições públicas, é conhecida como, rádio corredor. Nas práticas de gestão do conhecimento, existe uma metodologia específica para identificar essas informações importantes que geralmente não são formalizadas pelos e para os interessados, qual seja, a gestão de conversas. P22. Revisão e atualização de instrumentos e normas. As ações de monitoria e auditoria permitem identificar problemas como a falta de clareza dos servidores, quanto ao uso dos instrumentos. Classificações erradas no sistema, erros de processamento do software, uso inadequado das ferramentas, o que poderá resultar em ações de reparação como execução de treinamento, Revisão dos instrumentos e correção do sistema. P23. Programa de treinamento permanente. Em qualquer instituição pública que se pesquise pode-se constatar inúmeros servidores envoltos em treinamentos relativos ao uso de tecnologias de informação e comunicação. Sejam formações curtas, como cursos ou palestras voltadas à discussão dos documentos eletrônicos, sejam mais longas, como pós-graduações com duração superior a um ano. No entanto, não se tem observado a utilização posterior do conhecimento aprendido por esses servidores nos projetos de implantação de políticas de gestão de documentos eletrônicos. P23. Considerações finais. Uma trilha para o sucesso? O Brasil, fazendo uma analogia com o esporte de escaladas, já marcou muito bem a trilha que conduz a uma gestão de sucesso dos documentos eletrônicos, até o alto da montanha de recursos tecnológicos. Agora resta às instituições públicas, individualmente, testar a trilha de pinos fixados, melhorando a sinalização e ajustando os pontos que não resistem a um questionamento mais aprofundado, dentre os quais destacam-se os relativos à preservação digital. P24. Caso de sucesso da gestão de documentos afimísticos e eletrônicos. Antes de iniciar verdadeiramente a nossa abordagem ao tema, é necessário elucidar o que consideramos em caso de sucesso. É aquele que aconselha o objetivo de acordo com as suas expectativas financeiras e esforço de tempo previsto. Afeitamos que sim, mas não apenas isso. É aquele que atende uma série de requisitos distintos daqueles vinculados ao processo de gestão de documentos de projetos. E fisicamente relacionados ao objeto do projeto e ao alcance otimizados os seus objetivos, de acordo com as experiências acumuladas ao longo dos anos, elaborada a execução do projeto de gestão de informação de documentos afimísticos para sistemas tradicionais digitais e híbridos, que propõe as seguintes requisitos para projetos de gestão de documentos que potencializa suas expectativas de sucesso. Considera que todas as práticas nacionais e internacionais de práticas de instituição do mesmo setor, ou seja, da execução dos dentes marques, para atender a conformidade legal e respeito na legislação federal e estadual municipal, também com as normas elaboradas pela própria instituição. Buscar convergência dos esforços de representantes em todas as áreas que podem contribuir para a solução do problema. Arquivísticos, tecnológicos, jurídicos, administradores sempre são produtores dos documentos. Formalizando normas internas e programas institucionais de programas de gestão de documentos, de modo de definir claramente seus objetivos nas metas periódicas a serem alcançadas. Serem dorsados pela administração superior, pois a gestão de documentos exige uma série de ações gerenciais sobre maneiras daquelas de natureza financeira, sem o apoio institucional concebido nas redes, mas mais altas histórias gerenciais são fadadas ao fracasso. Conscientizar e obter apoio das unidades funcionárias e subordinadas, porque a gestão documental é um processo complexo cujo o funcionamento adequado depende de cada um dos desenvolvidos. Esclarecer e divulgar as responsabilidades quanto à solução do problema, principalmente quanto ao uso de tecnologias e respeito às orientações e procedimentos definidos pelas competências. Monitorar e auditar o uso dos instrumentos e normas relativas à política de gestão com o conjunto de identificar problemas e planejações de reparação. Revisar e analisar periodicamente todos os instrumentos e normas, principalmente a partir das demandas oriundas da monitoração, solucionando problemas e buscando evitar sua repetição. Mantenha o programa de treinamento permanente, tendo como contemplação as técnicas globais objetivando e atender as demandas específicas para identificar as demandas de áreas de medidas e instrumentos, a fim de prevenir os erros de ação decorrentes do não atendimento. A administração pública brasileira tem buscado conscientemente não só atender todos os requisitos, visto que eles são uma criação feita para essa exposição, mas uma constatação observada dos projetos que foram eficazes, em busca de uma sistematização adequada para esse trabalho. Adotaremos a sequência utilizada para ela encargar requisitos de forma como o Brasil vem atuando em relação a eles. A adoção de práticas nacionais e internacionais, os documentos de redor são uma novidade brasileira, mas de fato é irreversível, cuja discussão já iniciou tardeamente em relação aos países cuja a inclusão da tecnologia da informação e a comunicação da realização das suas atividades proporcionando na década de 1970 de forma de melhor caminho a realizar os estudos de BITMAT, aproveitando o que é a de melhor no mundo em termos de administração pública e evitando práticas que sejam as mortes ineficazes. Nesses grupos de atendimento e as suas ações também servirão de referencial para as instituições privadas e até para pessoas físicas. O governo brasileiro acompanha as ações do Conselho Internacional de Arquivos do INCA, a Federação Internacional de Arquivos de Televisão, a Organização Internacional de Padralização de ISO, entre outras, bem como estudos de bloco de desenvolvimento de instituições de referência com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DOC, além de estar envolvido em projetos internacionais na cooperação técnica. Uma das iniciativas louvadas no sentido de levar o brazo de um referencial estrangeiro foi a tradução da adaptação para o português da Carta de Preservação do Patrimônio Digital, a Unesco. Após a aprovação desse documento, a Unesco sugeriu aos Estados-membros que adotassem uma forma dissimilar em um conjunto de medidas em salvaguarda desse patrimônio. Tais considerações do CTDE propõem o Conselho Nacional de Arquivos da CONAC, Carta de Preservação do Patrimônio Arquivo Digital, anteprojeto em dezembro de 2003, que dizia que Reconhecida a instabilidade da informação de arquivista digital, é necessário o estabelecimento de políticas públicas e benefícios de programas de projetos específicos para a legislação, metodologias, normas e padrões, protocolos que minimizem os efeitos da fragilidade e a obsolência dos hardware softwares de formato que assegure ao longo do tempo a autenticidade da integridade ao acesso contínuo e o uso pleno da informação de todos os segmentos da sociedade brasileira. A versão final da carta após a consulta pública da sociedade brasileira, ocorrida no período de janeiro de abril de 2004, a realização dos eventos com a participação da comunidade arquivista e de profissional de tecnologia da informação do governo, a aprovação da 34ª reunião da plenária da CONAC. Foi traduzida para espanhol em vez de francês, divulgada na publicação feita para a cooperação de preservação brasileira da Unesco, renovação digital, disponível no site. Em uma segunda iniciativa recebida pelos brasileiros, foi a tradução publicada em diretriz do preservador, diretriz do produtor, uma parceria entre o Arquivo Nacional e a Câmara de Deputados, ambos integrantes da terceira fase do projeto Interpares, a diretriz do produtor tem como objetivo ajudar as pessoas a produzir os materiais digitais com custos e suas atividades profissionais e pessoais, que tornam decisões conscientes a respeito da elaboração e manter esses materiais a fim de assegurar sua preservação, em pleno tempo necessário, as diretrizes para o preservador e, por sua vez, que buscam responder às necessidades de informação para a organização de programas, cujos documentos e arquivos têm sido guardados e consultados durante o ano ao longo do período, bem como as necessidades das instituições arquivísticas responsáveis pela preservação ao longo do prazo dos documentos arquivísticos, ali a ter a oportunidade e a credibilidade ao público alto, em conjunto das principais normas do território que rezem a gestão eletrônica dos documentos dentro dos modelos requisitos para a gestão de documentos eletrônicos comumente na Europa, em gestão de documentos já mencionados. O CTDE propôs um modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestões arquivísticas e documentos. Já propõem a obrigatoriedade dos sistemas informatizados para uma correta gestão de documentos eletrônicos, a conformidade legal é inovativa. Há muito na administração pública, tenho claro em qualquer ação e está fundamentada na legislação e os conceitos importantes para ser lembrado, do que o entendimento legal para a atividade privada para os cidadãos em geral, que pode se fazer de tudo e não é proibido por lei. No entanto, a administração pública pode ser feita e estiver explicitamente regulamentada. Como resultado desse entendimento, a primeira questão a ser observada, antes de qualquer realização verifica-se se existe um respaldo legal. As instituições públicas têm que ser claras e estudar a legislação e buscar conformidade das suas ações decorrente ao fato que, às funções institucionais sempre regulamentadas, há legislação externa de leis e decretos pareceres de tribunais, orientações e normas internas definidas pela própria instituição. Essas normas definem diretamente ou indiretamente a forma de produção, formato com período de prazo e métodos de manutenção de documentos relacionados à atividade da instituição. Existe legislação específica sobre as questões de sigilo e acesso controlado à informação, sensíveis como prontuários médicos patentes, finanças e pesquisas, bem como sobre o direito do autoral, o que se diz a respeito da honra e a da imagem das pessoas. Há na legislação a mutação abrangendo o uso de novas tecnologias aplicadas para gestão de documentos, como a digitalização certificada digital, criptografia, legislação externa que precisa ser interpretada e formalmente regulamentada no âmbito institucional por meio de normas que traduzam o entendimento da instituição e orientam seus servidores como agir. Em relação aos documentos eletrônicos, em cada vez substitui o papel para transformações de documentos, em cada vez substitui o papel para transformações de documentos